Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, como viram pelo título, vamos falar de Bárbara Bandeira. No final da tarde, quarta-feira, dia 2 de setembro, Bárbara Bandeira recorreu às redes sociais para mostrar a sua tatuagem. A primeira tatuagem da cantora foram duas borboletas no seu pulso direito. Meu Deus, finalmente ganhei coragem e fiz a minha primeira tatuagem. As borboletas significam imenso para mim e não podia estar mais feliz com o resultado final, escreveu a cantora na legenda da publicação. E tu, terias coragem para fazer uma tatuagem? Comenta aí se terias e qual farias. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.